O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O menor Mifila se formou em frente ao cartório eleitoral de TAPES nessa segunda-feira, maior até do que a das últimas semanas. Com a proximidade do fim do prazo para o recadastramento biométrico, os eleitores de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul estão correndo para garantir o recadastramento que é obrigatório. Só que desde as quatro horas da manhã, se perde um dia de trabalho, se fica numa fila, desde madrugada nós gostaríamos de entender qual é o objetivo disso. Para que isso serve? Nós servimos para pagar imposto e acordar às quatro da manhã para ficar numa fila porque o governo quer? Mas nem todos os eleitores conseguirão fazer a biometria. Isso se deve ao limite de atendimento do cartório, que é de 80 pessoas por dia. A estimativa é que 65% dos eleitores dos dois municípios passem pela biometria. O restante não poderá votar e poderá até mesmo perder o título de eleitor. Não, eu acho só uma vergonha o povo brasileiro sofrer tanto, enquanto essas roubalheiras que existem lá dentro estão tudo no ar-condicionado e nós aqui no sol sofrendo. Então, acho que tinha que tomar uma medida e ajudar nós brasileiros que trabalhemos, não aquelas tropas de ladrão e vagabundo que tem lá na... Para os eleitores de Serro Grande do Sul, o prazo limite é 10 de fevereiro e Sentinela do Sul, o prazo é até o dia 17 de fevereiro desse ano. Já os eleitores de TAPES não são obrigados a fazer o recadastramento. TAPES não são obrigados a fazer o recadastramento.